O pessoal está chegando para mais uma live da Associação Comercial e do SimComércio, onde eu quero agradecer a todos os nossos parceiros institucionais, parceiros comerciais, parceiros apoiadores e criam ainda mais um estreitamento institucional das ações da Associação Comercial e do Sindicato do Comércio, Sindicato Empresarial, das nossas ações e parcerias nessa quarentena, nessa pandemia jamais vista e sem precedentes na história do varejo brasileiro. Quero dizer que a Associação Comercial e o Sindicato do Comércio são instituições sem fins lucrativos, de apoio institucional, técnico e representativo de classe a todos os empresários, comerciantes e prestadores de serviço e também a indústria olimpiense, tanto é que a Associação é a Associação Comercial e Industrial de Olímpia. Dizer que nós estivemos aí junto ao comerciante, junto ao empresariado, estamos presentes, quer dizer, as nossas ações estão trazendo ferramenta de negócio para o lojista, para o empresário e também para você trabalhador do comércio. Vale ressaltar que a Associação Comercial possui quase 430 estudantes, ou seja, pessoas que participam da qualificação profissional dentro da Associação Comercial, seja às terças e quintas, seja por convênio do SENAC e seja com parceiros da própria instituição e também com terceiros, parceiros da instituição. Então, quer dizer, a Associação Comercial leva a ferramenta de qualificação para o teu colaborador, para a ferramenta de negócio. A gente sabe que um profissional feliz e qualificado ele vai produzir ainda mais. Então, é isso que a Associação Comercial quer trazer de ferramenta para o lojista. Especificamente, dentro da quarentena, estipulada não por nós, quer dizer, nós não criamos essa quarentena. Nós sabemos que é uma pandemia mundial e que certas tratativas específicas das áreas da saúde, da ciência e da tecnologia, é necessário até mesmo para a proteção de nossas vidas e do nosso colaborador e principalmente da comunidade onde a gente mora. Ninguém estava previsto para essa quarentena e muito menos para essa pandemia. Então, não existiam ferramentas expressivas e alusivas para isso, para nós fazermos passar essa crise especificamente nos negócios. A economia mundial mudou, a economia global mudou. Não é diferente aqui em Olímpia. Nós somos uma instância turística e pelos números que ultrapassam os 58%, chegando até 60% da nossa economia, ela vem do setor do turismo. Então, nós sabemos que a maioria do setor de turismo está parada e, consequentemente, o varejo, ou seja, as nossas lojas, as nossas empresas de prestação de serviço, ela também está sofrendo com isso e todos nós. Essa situação, ela não é favorável para a associação comercial, nem para o sindicato do comércio e nem para nós, dirigentes dessas instituições quase centenárias no município. Reforçamos que, desde o início e até mesmo antes da pandemia e da quarentena, que foi no dia 17 de março, nós privados do protocolo de intenções das nossas federações, tanto da Associação Comercial e do Sindicato do Comércio, nós soltamos o informativo mostrando e explicitando para todo varejista, para todo comerciante e para você, trabalhador do comércio, aquilo que era melhor fazermos, ou seja, nós fazermos aí o rodízio de funcionários, limpeza dos ambientes e trabalharmos de acordo com as especificações da Organização Mundial de Saúde. Isso mesmo antes dos decretos estaduais e decretos municipais. Então, nós fizemos esse informativo justamente para alertar e mostrar a necessidade daquilo, que é o que a Associação Comercial vem fazendo nesses 80 anos de prestatividade do comércio olimpiense. Voltando nas ferramentas de negócios que a Associação Comercial vem fazendo, todos os anos nós mantemos um calendário oficial da Associação Comercial, ou seja, com horários, com promoções, com visibilidade, uma vitrine para o comércio, desde as festividades natalinas até as campanhas promocionais, como esta da campanha Quatro Amores, que nós evidenciamos a partir do Dia das Mães. Então, quer dizer, com Covid, com quarentena ou sem quarentena sem Covid, nós fazemos as ações e comprovadamente com os nossos parceiros institucionais. E, graças a Deus, o varejo vê a credibilidade que a Associação Comercial tem. Esse é o nosso termômetro institucional, a prestação de serviço da nossa carteira de cliente. Então, essa devolutiva do varejo vem de encontro com o que a diretoria da Associação Comercial quer para você, comerciante, e para você, comerciário. Até porque, nós representamos a classe empresarial, porém, jamais deixamos de fazer ações institucionais para favorecer ainda mais o colaborador, que é peça essencial da sua empresa. Por isso que nós temos os cursos de qualificação, seja para o empresário, seja para o colaborador. Via Senac, via Associação Comercial, via projeto socioeducativo que a ASSE mantém, fora as parcerias com instituições da cidade, fora a parte filantrópica que a Associação Comercial mantém, com diversas instituições da própria cidade. Pensando nisso, especificamente, desde o início das medidas anunciadas pelas autoridades, seja as autoridades agentes públicos, agentes políticos e também os agentes da saúde, nós criamos várias ferramentas de negócio, especificamente para a sobrevivência da cadeia produtiva do nosso município. Nós não estamos a parte disso, apartado disso. Pelo contrário, nós colocamos toda a equipe técnica do nosso departamento jurídico, do nosso departamento contábil, da consultoria técnica, dos nossos agentes de desenvolvimento, que a Associação Comercial mantém efetivamente todos os dias e por sistema de agendamento. É óbvio que dentro da legalidade, agora da quarentena, nós mudamos a forma de atendimento, seja por WhatsApp, seja pelas mídias sociais e também com o agendamento aqui na instituição e também por agendamento na própria empresa de acordo com a necessidade do varejista. Então, quer dizer, a Asso não parou nenhum minuto, nenhum dia sequer. Todos os trabalhos nossos, quando impedido de nós fazermos as visitas externas, nós também trabalhamos via telefone, com serviço central de proteção ao crédito, via Boa Vista e via Associação Comercial. Ou seja, todos aqueles empresários que mantêm carteira de crediário, para quem não conhece, existe o Serviço Central de Proteção ao Crédito, fundado em 1915, mantido pelas Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que ultrapassam a 400 instituições legalmente constituídas, aonde a Associação Comercial de Olímpia faz parte, com todo amor, com todo carinho, levando ferramenta para o pequeno, micro e médio empresário. Voltando nas nossas ferramentas de negócios, nós sabemos que o momento é de sobrevivência, não só da saúde, mas da sobrevivência dos negócios, da economia. Pensando nisso, a própria Associação Comercial fez uma carta de intenção com os nossos bancos daqui de Olímpia e também estreitando ainda mais o relacionamento institucional com todas as casas bancárias do município. Sabemos que existem várias linhas de crédito explicitadas pelo governo federal, pelo governo estadual. Então, aquele empresário que queira fazer a sua tentativa, a sua busca em recurso financeiro, de acordo com o seu limite, de acordo com o seu perfil financeiro, econômico e de sustentabilidade, até porque não adianta nós buscarmos crédito e depois nós não conseguirmos a sobrevivência. Então, quer dizer, a ASSE mantém esse comitê de assistência à disposição do logista, à disposição do comerciante, seja dos clientes da Associação Comercial ou não. Então, todo e qualquer comerciante pode vir até a Associação Comercial ou nos ligar, entrar em contato com a Associação Comercial. Nós agendamos o serviço. O serviço é disponibilizado pela Associação Comercial e pelo SimComércio. De que maneira? Por toda análise técnica e de sustentabilidade do teu negócio. É óbvio que quem faz as linhas de crédito não é a Associação Comercial nem o SimComércio. É o sistema financeiro brasileiro. Então, de acordo com as regras existentes no mercado, é isso que nós vamos pautar de ferramentas para você, comerciante, para você, empresário. Tem muito comerciante que às vezes não tem tempo de avaliar o teu negócio. Nós também temos a equipe de disponibilização para você avaliar o seu negócio, como o seu negócio, do que o seu negócio está precisando. É rendimento? É organização? É fluxo de caixa? Até porque existe aí, nós compactamos aí três tipos de ferramentas financeiras. São três tipos de empresários. A maioria deles, nesses últimos dias de pandemia, nós não tínhamos condições de nós fazermos a folha de pagamento dos nossos funcionários. Então, existe a ferramenta de flexibilização da folha de pagamento. Também tem o capital de giro, que é aquele empresário que tem a normatização da sua empresa, que está sabendo ou tinha uma reserva financeira, porém, precisa de um capital de giro do todo dia. Existem essas linhas de crédito também. E o terceiro, aquele empresário segmentado que trabalha com produtos que estão na diversidade da pandemia, materiais de higiene, materiais médicos. Então, aquelas empresas que precisam alimentação, supermercados, que precisam até mesmo expandir e fazer a implementação de mais atividades dentro da sua empresa. Então, existe também essa linha de crédito, seja nos bancos públicos ou privados. Então, são muitas normativas que, às vezes, os próprios bancos, por regra, não explicitam na sua carteira. A Associação Comercial tem o material, elaboramos uma cartilha específica para o lojista. Amanhã já estará sendo disponibilizado na página da Associação Comercial, no nosso próprio site institucional, seja da Associação, seja de Sindicato do Comércio, justamente para você, comerciante, tirar as dúvidas e também trazer a sua necessidade para dentro da Associação Comercial. Hora alguma, a Associação Comercial esteve parada ou não querendo ajudar o empresário nessa hora tão difícil. Pelo contrário, quem é cliente da Associação Comercial, quem acredita na Associação Comercial e quem consome os produtos, sabe do histórico que a instituição tem, sabe do histórico que a diretoria da Associação Comercial tem. Então, é evidente o nosso trabalho, seja na ferramenta de crédito, ou seja, da ferramenta de análise de crédito, seja nas atividades institucionais da Associação Comercial, treinamento, curso, palestra, que vocês podem evidenciar especificamente na TV Aço e no nosso site institucional. A nossa equipe de marketing, nesses últimos dias, estão explicitando ainda mais para você, comerciante, para saber da potencialização que a Aço tem à sua disposição. Nós estamos aqui por vocês e para vocês. É essa a existência da Associação Comercial. Lembrando que todo diretor da Associação Comercial, especificamente presidente, são voluntários e prestam expediente aqui na Associação Comercial. Por quê? Pelo amor à classe varejista de Olímpia, por dedicar esses esforços à categoria empresarial. Nós queremos, sim, que Olímpia cresça, mas com desenvolvimento. Como falar em desenvolvimento em época de pandemia? É difícil, nós precisamos, nós termos a flexibilização ainda mais das atividades. Nós sabemos que os números da Covid-19 são diferentes em cada município, em cada regionalização. Por isso que a nossa federação enviou para o governador do estado, memorando, explicitando todas as necessidades de cada associação comercial, de cada município. Olímpia é diferente de Barretos, Olímpia é diferente de Catanduva, os números são diferentes. Então, nós precisamos ser tratados de forma eficiente junto ao governo do estado de São Paulo. Nossa economia não pode parar. Você, consumidor, consuma em Olímpia. O comércio de Olímpia precisa de você. A associação comercial precisa do comerciante. E o comerciante sabe que pode contar com a associação comercial e com o SimComércio. Amanhã, nós estaremos disponibilizando mais uma live, especificamente com as linhas de crédito, com bancos parceiros da associação comercial. Hoje, eu estive em algumas casas bancárias, estive em reuniões institucionais, até para trazer ferramenta de negócio, especificamente para você, comerciante, o pequeno varejista que está sofrendo com a pandemia. E nós sabemos que nenhuma de nossas atividades está confortável nessa pandemia. Peço a Deus que nos dê oportunidade ainda mais de nós passarmos isso com muita retidão, com muita perseverança. É isso que o varejo brasileiro e o varejo olimpiense tem de melhor. Meu muito obrigado e contem com a associação comercial. Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui em uma live, explicitando para vocês quais são as melhores formas de linhas de crédito. E reforçando, toda a equipe técnica do Departamento Jurídico, contábil e técnico da associação comercial está à sua disposição pelos telefones 3281-6222. Meu muito obrigado.